Olá amores, sejam bem-vindos a mais um estúdio de vlog aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar todo o meu processo de produção e também comprinhas, coisas que eu quero compartilhar com vocês, diquinhas, então se você é novo por aqui e ainda não se inscreve no canal, se inscreva, ativando as notificações de vocês, se conviver toda vez que eu postar um vídeo novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse aqui, ó, por exemplo, foi R$9,90. 10 metros de fitinha de cetim. Dessa largura aqui. Esse daqui era o restinho que tinha. Ela fez pra mim a preço de pacote, né? Pra eu levar esse restinho aqui. Porque eu queria essa cor mais clarinha. Não tinha, só tinha do branquinho aqui. Esse aqui acho que ficou dois... Não. Ficou pouquinho. Foi R$6,70. Isso mesmo, R$6,70 esse daqui. Esse pacotinho aqui de pompom, que coisa mais fofa. Foi R$2,20, ó. Vem lotada de pompom. Esse daqui, gente, esse azul BBB, coisa mais linda, foi R$9,50. Esse daqui também, que é um rosa escuro, foi R$9,50. Aí a gente vem pra parte mais cara do assunto. Esse daqui todo trabalhado, gente. Foi R$28,90. Gente, tá muito caro isso, né? Deus amassado. E esse daqui foi R$9,90. Esse daqui geralmente são mais em contas, né? Mas a diferença, né? De trabalhar dos dois. Só Jesus pra ajudar. A gente dá conta de comprar pra fazer. Mas também dá pra fazer muitos personalizados com esse aqui, né? Melhor do que ficar comprando um pedaço igual esse aqui que eu comprei. Mas tá bem. Aos poucos eu vou fazendo stop. Então, amores, vocês gostaram do estúdio vlog de hoje? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, alguma dúvida que você tiver ou alguma dica que você tiver pra compartilhar com a gente. Esse vlog foi feito com muito carinho e amor pra vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!